Música Bem, felizmente, como profissional, seis anos. Sim, mas desde que comecei a cantar, a minha infância toda, sempre quis fazer música. Eu gostava tanto de ouvir o Eikon. Eu fiz uma, essa música aqui, tu és linda, cantei para mulheres como tu, muito linda. Música Olha, a minha fonte de inspiração não vai muito, muito mais distante, não. É mesmo cá. É o C4 Pedro, Cef, é o Matias Damas, é o Kio Kadafe, é todos eles. Porque são eles que representam o músico angolano. Música 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 Bom dia. Se inscreva no nosso canal. Então, hoje nós vamos ver o nosso sistema. Eu vou mostrar o nosso sistema. E esta província. Tem gente ali em Cabo Verde. Mons ambiente... Nissan. Ingeria. Brasil. Vamos ver nosso mensagem. Desenvia no Instagram. Fábio. Desenvia... Você deve⊱... Não. É.... Mas, o amulado está logo. É uma vez que você está na barra boa. Então está bem no casu. Bom, ah, bisuana ngulato sala sistem ya miziki amerikani Don, ubandi na studio Don, ugo sala misimogubeita kadiana babanda Netingai ngayi na sala ydiya misimoga babanda Me kome nazana mbongo ya malungate oyu na ufuta studio Puna na sala, na, 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 na kumfidari ba, 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 gitariste Ba nani uko banda penda me Ezanga kadu anitokina kana studio e não vai ser o ordem da terra ou não vai ser o ordem da terra A programação é uma vez Mas... essa produção é uma coisa que você tem que fazer Mas você também pode fazer a guitarra A guitarra A guitarra A companhia A companhia da guitarra A companhia do que você tem que fazer Então você pode desenvolver Nós temos que fazer a guitarra Então você pode fazer a guitarra Eu sou o cinema de vídeo, eu sou o que eu sou o papá Saki, o canto de semana, eu sou a todos, eu sou a rota a casa. Você sabe que é o teatro? Sim, sim, mas o teatro é o teatro, mas o teatro é o teatro. Mas o teatro é o profissional, eu sou o grupo. O grupo é o que é o profissional e o que é o que é o grupo. O projeto de avenir nos anos, vocês sabem que a música, os outros novos insano, e outros novos insano? Obrigado, são os nossos insano, beleza? Nós temos vídeos que já no YouTube, como o RAS, RAS, que é o RAS. Então vocês são no YouTube, nós vamos ver os vídeos de vídeo. Talem, pessoal. Nós já temos quatrocentos dólares e a gente já está vivendo. o problema é que ela não tem muito a gente sempre ter uma posição que a gente saber que a gente tenha no canal que a gente tem o canal a gente tem o que vai ter a política a gente sempre faz a promoção para que a gente tenha salgada a gente se vê a parte de música a gente participa a parte de música a gente tem o que vai trabalhar O que você quer dizer? A crise é passada pela empresa, não se chama a Crize de Cotina Mboka, porque ele não se torna em toda a cria de cidade, não se torna em tudo. A crise é passada por meio o imposto, e depois ele entra nonas, não se torna a organização? O que é isso? o Pedro Básali, o Mouraf, o Anselmo Básali, não é preciso. Os profissionais do mesmo dos músicos agora, eu respeito a minha classe, não é preciso. É uma morte, amigasže. Eu apenas tenho posta como para a música. A música é uma coisa assim, numa faculdade. O que funciona passed, pois as pessoas sabem. Por isso é só que a comida necessária de um trabalho na sál. Sacrifice 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 é a ezanina Kubunda ya chaki musicien Natinio na kisite Sacrifice é a magambebele Oui, sacrifice é a kubunda ya chaki musicien Nabigetem Ba-ba-recherchi na gana bano saragat Nabigetem, soye na koti gauche Na koku wakozo wa moutu Soye na koti na droati Na droati salagafobo eme Tika tomiga, po na moutu Ya na mokiliyoto vivraka M aparte salagafobo eme Tama bay, na moutu Bo la mo isale Tobi vrate O se n na ba jane mounso sali Le mouko mouko mabbele O se n g condon Pando bano Ya n gandige ma nas Banto salagulabbile O nio se goya Ya n gaka O se Bandima Mezana batu mousаю Mas a gente tem que se赔ar na sua casa que tem a sua casa Quando eu como para alguém ou para alguém ou para alguém, não é um trabalho Entende? Porque é uma sala normal que você tem que se 완전har Ou ela não pode perder sua casa O que você consegue? Eu não sei, você quer que o povo era um alimento Você pensa que tem um alimento na sua casa A minha passage é que você faz um alimento assim Como um alimento, nos municípios de pescadores Ya, olhe Ospectos não estão nessa parte do curso é que só os outros fariam oissement. Os artistas que tem que serão artistas. Assim como o Ra, o Mial... Estes passadas pelo sistema. É o sistema. Eu respondo, os Pes juntas. Eu tenho certeza que o povo tem uma grande prete da Holanda. President Carlos de Fulha 001, H� många, São artistes e musicias, São Mar sonho. É também o meu nome não se lançou em São Bato. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tu és bonita Eu adorei, adorei, adorei te conhecer Eu adorei, adorei, adorei te conhecer Meu amor, tu és bonita 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 Tu és beautiful, tu és beautiful Fins demà!